É que a viola fala alto no meu peito, mas... Esse disco foi uma iniciativa de todos os meus amigos, de todos os meus familiares, minha mãe principalmente. Diziam pra mim, ah, Flávia, essa história soa com a música, viu? Tem que deixar de ser lado B pra ser lado A. Eu dizia, ah, mas, poxa vida, será? Tanta iniciativa, tanta iniciativa. Houve uma premiação da cultura, uma oportunidade de uma premiação. E eu dizia, tá, vamos participar, né? Vieram todos os compositores, cedeu a música pra mim, com tanto carinho. Eu falei, então vamos lá, então vamos pôr essa energia pra ganhar o concurso. É um tipo de um festival? É um concurso, é uma premiação que chama-se Primeiras Obras. E aí, participamos. E não é que eu... Pode ser que a gente ganhe tanta gente boa, tanto cantor maravilhoso, mas meus amigos compositores, Emerson Urso, meu produtor, dizia, não, você vai ganhar. Essa música é sua? Essa música é minha. Quando eu vi o meu nome no jornal, eu fiz pra agradecer todas as pessoas que estiveram comigo nesse projeto, projeto vencedor. Parabéns, parabéns pra esse trabalho, tá bonito, né? E você mistura bastante tipo de samba também, não só esse tipo de samba que é tão mais comum, como samba de breque, quando eu vi que tem samba de breque no teu trabalho, várias coisas, né? Tem, breque tem muito. Aí você fez mais músicas e tal e tem outras que... Você tem parceria também? Nesse disco, não. Esse disco, até a proposta cultural do disco era unir dez poetas populares... Misturar os poetas. Misturar, apresentar trabalhos de novos compositores pra que o público, não só do samba, mas da música popular brasileira pudesse conhecer esses compositores que estão escondidos aí em cada cantinho. Tem algum compositor desse disco que tá aí na plateia? Tem, sim. Lelo de Sarno tá aqui na plateia. Qual que é aquele magrinho ali? Esse. É o Adonirã do ano 2000. Olha aí. Obrigado pela presença aí. E aquele de boininha lá, de boné? Esse é meu irmão, meu parceiro, meu produtor musical, Emerson Urso. Emerson. Obrigado. Que beleza isso aí. Esse é teu primeiro trabalho? Esse é meu primeiro trabalho. A semente pra plantar. Você falou que tá na internet. Como é que ele dispôs? Esse disco tá disponível pra todo mundo que quiser ouvir na Rádio Wall e em outros provedores, nos provedores mais comuns. Em breve, no máximo uma quinzena, ele vai estar disponível em todas as redes de comércio virtual, iTunes, todas elas, porque foi um lançamento de algumas cópias e finalizaram agora... Coisa boa tem que ser difícil. É difícil, tá difícil. Depois vai passar um tempo e eles vão dizer, nossa, você tem aquele CD da Flávia? Ah! E o samba de breque que você botou no disco aí, de quem que é? Julia Saragossa. Ela não veio, né? Ela iria vir. Alguma coisa aconteceu que ela não tá aqui, viu? Parabéns a ela também, que é um samba de breque. Fantástico. Eu vi o samba de breque no disco dela e lembrei... Eu gosto muito do samba de breque. Eu sou um apaixonado pelo samba de breque. E quando eu era garoto, que faz muito tempo, eu cantava samba de breque e eu cantava tudo, né? Eu conhecia todos os sambas de breques de Moreira da Silva, Jorge Veiga e vários outros. Mas eu até brincava de imitar um pouquinho o Jorge Veiga, que era um cantor do samba, que eu cheguei a conhecer depois, viramos amigos até. Ele tinha a voz anasalada. Doutor, desde que eu nasci, que eu vivo aduentado. Ele tinha uma voz assim anasalada, né? E eu gostava muito de samba de breque, gosto muito, porque ele conta sempre uma historinha, uma crônica, né? Uma crônica jornalística, só que é uma crônica cantada, né? Eu me lembro de um samba que é até curioso, que é assim... Doutor, desde que eu nasci, que eu vivo aduentado, Tenho o nariz um tanto avantajado. A minha cara é feia pra chuchu. O meu queixo até parece uma castanha de caju. Nerosca de I love you. Mas é que a minha boca é rasgada demais, Dizendo assim eu sou muito infeliz. Doutor, veja por quanto faz Uma intervenção no meu nariz. Mas o doutor olhou pra mim, deu um sorriso e disse assim... Você precisa é tomar juízo, vai por mim. Você é forte e tem boa saúde. Até parece um astro lá de Hollywood. Acreditei no lero desse cientista de valor. Meti os peitos e fui fazer uma conquista de amor. Logo a primeira que eu chamei de flor. Me deu um peteleco e um contra-vapor. Ai, ai meu Deus, mas que horror. Eu vi anunciado um tal de seu vacário. Que tem três filhas em estado precário. Meti os peitos e me afundei pra lá. Fui conhecer mariquita, maricota e maricá. Que tem a grana pra gastar. Mas é que o seu vacário usou de franqueza. As minhas filhas não querem beleza. Porém você com essa cara que me traz. Eu tenho visto gente feia, mas assim já é demais. Você parece um satanás, um caifás e um ananás. Sai pra lá, rapaz, com esse cheiro de água-raiz. Pã! Sama de breque. Sama de breque é uma coisa bem humorada. É uma brincadeira, né? Que Moreira da Silva fazia isso com uma propriedade. Jorge Viga, que eu falei. Alô, alô, viadores do Brasil! Ele falava, vamos dar o nosso prefixo para as aeronaves, não sei o quê. Ele era conhecido como sambista dos aviadores do Brasil porque ele fazia essa brincadeira toda e com isso ele fazia uma utilidade pública. Dava as guias pros pilotos e tal, né? Mas eu falei desse samba de breque exatamente pra ver você cantando samba de breque. É difícil a gente ver mulher cantando samba de breque, né? E ela canta isso com uma propriedade danada. De quem é esse samba que você falou? Júlia Saragossa. Vamos cantar ele? Em nome do feminismo. Opinião. 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 Samba de breque, Opinião. 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 Opinião.